Chegou a tão sonhada hora da gente finalmente colocar som nessa bagaça, colocar o áudio pra tocar. Eu também, a gente vai colocar também uma fonte personalizada pra melhorar essa interface que tá bem feia. E é isso aí, então bora lá! Pra começar, faz o download aí. Eu deixei na descrição um link pra vocês baixarem esse arquivo que eu deixei as fontes e o áudio do jogo, beleza? É um zip, então se você não sabe como extrair zip, é só clicar com o direito. Se você tiver com o InRar instalado, você pode baixar esse programa em InRar e instalar. É só clicar em Extract Here, senão você pode abrir normal. No caso de vocês, se você clicar em abrir, ele já vai abrir aqui com o Windows Explorer. Então ele vai abrir como se fosse uma pasta normal. Certifica de clicar nesse botão Extrair Tudo e aí depois Extrair, beleza? E aí ele vai abrir pra você os arquivos nessa pastinha aqui. E aí nessa pasta, certificando que você tá fora do zip, eu coloquei aqui áudio. Tem três arquivos de áudio e eu coloquei fontes. Tem um arquivo aqui de fonte. Meu jogo tá aqui aberto, nessa tela. Eu vou selecionar a pasta Assets, clicando aqui em Assets. Vou selecionar esses dois arquivos, áudio e fontes. Eu vou clicar, seguro e arrasto com esses dois. Vem aqui na Unity e solto. E aí ele vai criar essas duas pastas. Uma pasta de áudio e uma pasta de fontes, beleza? Agora que a gente tem... Então vamos olhar. O áudio já importou, os 100 pontos tá aqui. Eu consegui inclusive dar um play nesse áudio e tocar ele. Então áudio de pontos. Áudio de fim de jogo. Áudio de pular. Então os áudios originais aí do game. Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro vamos colocar a fonte, que é a parte mais fácil. Então eu tenho aqui essa fonte, Press Start. Eu vou selecionar o pontos text. E pra fazer ao mesmo tempo, eu vou segurar a tecla Ctrl e clicar em High Score Text. Ou se você não estiver no Mac, eu acho que é Command que faz isso. Selecionei esses dois. Vou arrastar o Press Start aqui pra fonte. E aí ele vai mudar a fonte dos dois. Percebe que ele já colocou a fonte padrão do jogo. E pra deixar isso aqui mais bonitinho, eu vou deixar assim como é o jogo. Então esse pontos text, eu vou tirar os pontos. Eu vou colocar 999 aqui, quatro vezes. E o High Score também eu vou colocar High 999, quatro vezes aqui também. Eu vou ajustar um pouco a posição aqui desse High Score. Pra ele ficar um pouco mais perto dos pontos. E eu vou também deixar ele um pouquinho, um cinza um pouco mais claro aqui. Só pra dar uma diferenciada. Beleza? No meu caso aqui ficou 6D, 6D, 6D. Beleza. Agora que eu tenho esses dois caras, eu preciso ir no script. Porque se eu der Play, ele vai colocar High Score pontos de novo. Então no script eu vou mudar aqui. Esse High Score dois pontos vai virar High. E esse pontos dois pontos eu vou apagar. E agora que eu apaguei o ponto dois pontos, eu posso tirar esses símbolos aqui. Porque eu não preciso mais de uma string pra concatenar com mais nada. E eu não preciso mais dessa chave, porque não faz mais sentido. Então eu apago a chave que abre, a chave que fecha. E as aspas também. Agora esse mat.floor.int aqui eu preciso converter ele pra string. Porque o texto somente aceita string. Se você passar o mouse no text, ele fala que o text.text é do tipo string. Então a gente sempre precisa colocar a string dele. Esse floor.int ele retorna um inteiro. Então não dá pra colocar. Beleza, salva isso. Volta pra unit. E vamos dar um play aqui. E aí tá lá, High Score 164. E os pontos subindo. Só que agora com a fonte lá bem mais bonitinha. Agora que a gente já tem essa fonte aplicada, vamos aplicar o som. Também é bem tranquilo de fazer. Vem aqui na hierarquia. Clica nessa opção mais. Seleciona áudio. Audio source. Ele vai criar um novo objeto. Que já tem um componente aqui, audio source. Tá vendo? Percebe que ele tem um canal audio clip? É onde a gente coloca o clip que a gente quer tocar. Então eu vou clicar aqui na minha pastinha áudio. Na esquerda aqui em assets. Eu vou pegar... Primeiro deixa eu pegar esse de pular aqui. Então eu vou pegar esse pular, arrastar e vou soltar aqui em audio clip. Beleza? Agora, esse nome do arquivo, eu vou mudar ele para pular, underline, audio source. E eu vou colocar o audio source junto aqui. Só pra ficar mais bonitinho. Pular, underline, audio source. Então essa fonte de áudio, ele corresponde ao áudio de pular. Se eu der um play agora no meu jogo. Percebe que assim que eu dou play ele já toca o áudio? Ele já faz o... Beleza. O que que a gente... O que 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 tá acontecendo aqui? Percebe que ele tá com essa opção play on awake ativada? Significa que toda vez que o jogo começar, ele vai tocar. Nesse caso, eu não quero que aconteça no jogo. Então eu vou tirar essa opção. Eu quero que esse áudio toque somente quando o jogador aperte a tecla pra cima. Ou a tecla do pula aí no seu jogo. Beleza, então eu vou tirar isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse pular audio source e eu vou duplicar ele. Ctrl D ou clica com direito, duplicate. E eu vou colocar uma de 100 pontos, underline audio source. Vou duplicar de novo. Eu vou colocar outra que é fim de jogo. Opa. Fim de jogo, underline audio source. E eu vou colocar aqui. Nessa fim de jogo audio source é o som de fim de jogo. Nessa de 100 pontos é o som de 100 pontos. Nenhum está com play on awake. Então quando eu der play, nada vai acontecer. Eu vou salvar meu jogo. Então agora eu tenho os meus três audio sources configurados. E agora eu vou aqui no jogador. Vou no meu jogador. E vou adicionar aqui. Depois de animator component, eu vou colocar aqui. Public audio source. E eu vou colocar aqui. Pular audio source. Então esse é o primeiro que é o do pulo. O outro public audio source vai ser o de 100 pontos. Então eu vou colocar aqui. 100. Vou tentar colocar com um número. Vamos ver se ele funciona. 100 pontos. Audio source. Beleza. Esse 100 aqui, eu percebo que ele está falando. Token inválido na classe. Não sei o que e tal. Se eu tiro esse 100 aqui, vou tentar ele colocar aqui no meio. No meio, percebe que ele aceita. No começo, ele não aceita. Então se você quiser colocar 100 pontos, você pode escrever de repente 100 pontos audio source. Escrever isso aqui por extenso. Beleza? E depois eu vou colocar aqui o outro que é o fim de jogo. Public audio source. Fim de jogo audio source. Então agora eu referenciei os três audio sources, todos separadinhos. Eu vou salvar. Vou voltar para a Unity. Lá na Unity, assim que ela carregar, eu vou selecionar o dinossauro. Vou aqui no script do jogador dele. E aí a gente tem, ó. Pular audio source e os três. E eu vou colocar, arrastar e soltar. 100 pontos para cá. Fim de jogo para cá. Então eu referenciei os três audio sources. Agora eu volto para o script. E eu vou em cada espaço, cada local que eu estou chamando essas ações e chamar os sons consecutivamente. Então aqui, por exemplo. Está vendo que eu tenho o método pular? Então eu vou expandir esse método pular. Aí tem esse if está no chão e o edge force. Depois que ele der o edge force, eu vou selecionar aqui, ó. Pular audio source ponto play. Abre e fecha parênteses ponto e vírgula. E está implementado. Mágico. Tranquilo. De boa. Agora, a gente vai fazer o do... Os 100 pontos a gente ainda não tem essa função, mas vamos criar. E o do game over acho que é o facinho também, né? Só que o do game over, por enquanto, ele está aqui, ó. Load scene, né? Percebe que ele está reiniciando a cena? Então o game over, se a gente colocar ele para tocar, ele vai reiniciar de qualquer forma. Mas vamos deixar preparado aqui. Então fim de jogo. Audio source ponto play. Está aqui. Bonitinho. Vamos fazer o do ponto, né? Então toda vez que a gente soma ponto, a gente tem esse pontos text. Toda vez que ele chegar em 100 pontos, eu quero que ele toque um somzinho. Então vou fazer o seguinte. If pontos. E eu quero saber sempre que ele chega em múltiplo de 100. Então sempre que ele tem 100 pontos a mais. Então para isso, vamos supor que a gente está com que pontos é zero. Se pontos é zero, eu não quero que toque. Se a gente tiver aqui, por exemplo, pontos for 100, pontos for 200, eu quero que cada um desses estágios toque, mas eu não quero que toque, por exemplo, com 220. Então para checar se ele vai tocar a cada 100, 100, a gente checa se o número que está fazendo aqui, ele é múltiplo de 100. Ou seja, se eu pegar esse número e dividir por 100, então se eu pegar, sei lá, 100 e dividir por 100, qual que é o valor de divisão? 1. Quanto que sobra? Não sobra nada. Então o resto, opa, resto é zero. E se eu pegar aqui e dividir 200 por 100, vai dar quanto? 2. Qual que é o resto? Quanto que sobra? Sobra nada. E se eu pegar 220 e dividir por 100? Se eu for dividir número com casa decimal e tal, vai ficar 2.2. Mas pensando que eu estou dividindo só o inteiro, o resto inteiro é 2 e o resto é 20. Então, nesse caso aqui, percebe que 220 não é múltiplo de 200, por isso que o resto é diferente de zero. Para pegar o resto aqui na programação, a gente coloca o símbolo de porcento. E aí eu falo, se pontos por cento de 100, ou seja, se o resto da divisão inteira de pontos por 100 for igual a zero, significa que esse número é um múltiplo de 100. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que 100 pontos, a gente colocou por extenso, 100 pontos, audiosource.play. Então, reproduza esse som. Vou apagar esses caras que eu escrevi aqui em cima. E aí a gente tem lá, caso pontos, tal, roda isso. Volto para a Unity, espero ela compilar aqui, compilou, salvo minha cena, ctrl-s e dou play. E aí eu tenho que chegar em 100 pontos, quando eu chegar em 100 pontos, e ter o pulo também. O pulo está tocando. Cheguei em 100 pontos, nada aconteceu aqui. Vou esperar ele chegar aqui de novo. Vamos lá mais uma vez. Beleza, percebe que ele chegou em 100 pontos novamente, mas não tocou. Então, esse áudio aqui de 100 pontos, ele não reproduziu. Vamos analisar exatamente o que aconteceu. Esse pontos por cento 100 igual a igual a zero, e ele está tocando. Lembra que esse valor de pontos, a gente colocou ele como float? Então, essa quantidade de pontos, ela é com número decimal. Então, o valor que a gente realmente precisa checar, não é o valor float, porque o float a gente nunca vai conseguir ter precisão. Ele sempre vai ser 99.9, 100.1, mas nunca vai ser 100 exato. É muito difícil de ser 100 exato. Então, o que a gente precisa fazer é checar esse valor aqui, que é o valor dos pontos inteiros. Então, como eu já tenho esse valor aqui, eu vou transformar esse cara numa variável. Então, eu vou declarar aqui. Var pontos arredondado vai ser igual a... E aí, eu jogo esse math.floorToInt e jogo aqui para cima. Vou colocar um ponto e vírgula aqui em cima. E aí, onde eu tirei esse math.floorToInt, eu volto pontos arredondados. Beleza? E agora, eu utilizo esses pontos arredondados aqui. Então, se pontos arredondados por 100, 100 for igual a zero, aí eu toco. Vamos testar se está funcionando agora com inteiro? Vou dar um play. Percebe que ele já começou tocando? Começou tocando aquele sonzinho dos 100 pontos. Toda vez que ele reinicia, ele já toca esse valor. E aí, eu vou tentar chegar em 100 pontos aqui de novo. E, ó, percebe que ele toca de novo. E ele toca até mais de uma vez. Percebe que ele fica um sonzinho? Percebe que ele dá uma travadinha? Ele faz um arrastado no começo? Para a gente corrigir aqui, isso é bem simples. Primeiro que, pontos arredondados por 100, 100, ele está checando. Se eu colocar aqui zero, se eu pegar zero por 100, ou seja, o resto da divisão inteira de zero por 100, ele vai retornar zero também. Então, eu quero checar se, além disso, se o pontos arredondado é maior que zero. Se ele for maior que zero e múltiplo de 100, aí eu sei que o jogador já progrediu. Então, isso resolve o primeiro problema dele rodar no começo. Vamos dar um save aqui e vamos rodar o jogo. Dei play. Não toca mais. Beleza. Agora eu tenho que resolver esse problema desse valor arrastado, né? Beleza. O que acontece aqui é o seguinte. Esses pontos, eles vão demorar uma certa quantidade de frame para que ele consiga sair de 100 pontos. Então, ele pode rodar lá 100 frames, por exemplo. Depende do seu jogo, mas 20 frames. Depende de quão rápido ele ganha ponto. Mas ele pode ser que rode o update 20 vezes em quanto o valor é 100. Ou múltiplo de 100. E aí ele vai tocar esse play 20 vezes. Por isso vai fazer esse som arrastado, porque o audio source vai tocar uma vez só. Então, para a gente validar isso aqui, a gente pode tentar somente tocar esse som de 100 pontos quando ele ainda não estiver tocando. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso e se vai funcionar. Primeiro, eu vou colocar esse e comercial e comercial, que vai juntar essas duas condições. Eu vou selecionar esse espaço aqui antes, dar um enter e uma tecla tab. Só para deixar os dois aqui organizados um embaixo do outro. E eu vou fazer a mesma coisa, dar um enter de novo. Mais um e comercial. E agora eu vou pegar os 100 pontos audio source e eu quero checar se ele está tocando. E tem uma variável aqui, que é esse explain. Que ela retorna true se esse áudio estiver tocando. Então, se eu tiver pontos maior que zero, se esses pontos forem múltiplo de 100 e se ele não estiver tocando. Porque aí eu só quero tocar caso ele não esteja tocando antes. E aí se essas três condições forem atendidas, então esse e comercial está aqui para isso. Para se as três condições forem atendidas. Aí ele vai reproduzir. Aí ele toca o som. Vamos ver se funciona? Vou salvar o código, ctrl s, volto na unit, espero compilar e dou play. Beleza, não tocou de primeira, ótimo. Agora eu vou jogar um pouquinho aqui. Pulei o primeiro. Pulei o segundo. Percebe que o som ficou muito mais claro? Ele não teve aquele arrastado lá do início. Vamos de novo. Tocando bonitinho. O do game over, se você perceber no finalzinho, dá até para perceber que ele tenta tocar. Mas a cena não permite, né? Então tem o lance aqui da cena que ele reinicia. Quando a gente for implementar a tela de game over, que vai ser nos próximos vídeos, a gente já vai notar que esse som vai reproduzir. Só para você validar e saber que ele está tocando, eu vou desativar aqui esse scene manager load scene, que reinicia. Volto aqui na unit e eu vou dar um play, só para a gente conferir se ele está tocando mesmo. Percebe que ele reproduz ali. Tocou o inimigo, ele reproduz. Beleza? Então agora vou desativar isso e pronto. Está implementado. Vou fazer o commit aqui desses arquivos que eu modifiquei. Então, áudios implementados e fontes de texto personalizadas. Adicionadas. Adicionada fonte de texto personalizada. Beleza. Commit to master e push orange. E boa. Agora finalizamos. Está na nuvem. Não tem risco de perder. E é isso. Viu como é simples implementar o áudio? A gente fez até uma implementaçãozinha ali um pouco mais complexa de testar, ver que o som está tocando mais de uma vez. Mas o princípio é sempre o mesmo. Através de um audio source é muito fácil tocar o áudio. Por esse vídeo a gente fica por aqui. Se você teve alguma dúvida na implementação, algum erro, alguma coisa rolou, que você não sabe o que é, deixa nos comentários que eu tento ajudar ou o pessoal mesmo ajuda. E a gente vai se ajudando junto aí. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem para mim. Vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.